Música Manuseie as ferramentas elétricas corretamente para trabalhar com segurança. Música Ao usar a motosserra, certifique-se de usar roupas e equipamentos de proteção adequados. O manuseio de motosserra é realizado por uma pessoa que recebeu o treinamento especial para motosserrissas. Música Ao usar a cegadeira, certifique-se de usar o equipamento de proteção especificado e sempre carregue um apito para comunicação e sinalização. Música O manuseio da cegadeira é realizado apenas por aqueles que receberam a Educação em Segurança e Saúde sobre o manuseio da cegadeira. Música Ao usar a serra circular elétrica portátil, observe os seguintes pontos. Verificar a posição do cabo antes de iniciar a operação. Usar uma lâmina que não esteja danificada ou que não tenha parafusos de porca ou parafusos soltos. Verificar os cabos flexíveis quanto a danos e o aterramento. Verificar o estado da cobertura protetora e a eficácia do freio. Trabalhar em uma plataforma estável. Suspender o uso da serra circular portátil se perceber algum ruído anormal durante o trabalho e realizar a sua inspeção. Observe também esses pontos. Observe também esses pontos. As seguintes precauções devem ser observadas ao usar o bobinador. O bobinador é utilizado para içar e baixar materiais e outros equipamentos. Porém, caso não opere adequadamente ou haja de forma negligente durante o trabalho, poderá causar acidentes. A operação do bobinador é realizada por uma pessoa que recebeu o treinamento especial. Ao usar a furadeira elétrica, observe estes pontos, que incluem realizar a inspeção pré-operacional. Ao usar a esmelilhadeira, observe os seguintes pontos. Segurar a esmelilhadeira firmemente com ambas as mãos ao operar. A substituição da esmelilhadeira e o comissionamento no momento da sua substituição deve ser realizada por uma pessoa que recebeu o treinamento especial. Agora, vamos fazer uma pergunta. A resposta correta é B. Um minuto ou mais. Realizar o comissionamento da esmelilhadeira da seguinte forma. Um minuto ou mais antes de iniciar o trabalho. Três minutos ou mais quando a esmelilhadeira for substituída. Ao usar a chave de impacto, observe estes pontos, que incluem certificar-se de não colocar as mãos, os pés ou qualquer parte do seu corpo perto da parte rotativa.